Olá gente, hoje eu estou aqui para uma visita muito especial, eu estou aqui na casa de Malcom, ele que é congressista, fazendo o maior sucesso em todo o Brasil, e veio falar para a gente um pouquinho desse sucesso. O primeiro DVD já está lançado, você pode ver. É isso aí Malcom, fala para a gente como está sendo esse sucesso todo aí nas igrejas pelo Brasil. É assim Jorge, se Deus tem me abençoado, tem me honrado, aberto portas, eu nunca imaginei, se eu disser a você que eu imaginava que fosse dessa forma, uma maneira que Deus ia me usar na palavra, trazendo a mensagem dele para o povo dele, eu nunca imaginei isso, mas hoje eu estou vendo o operar de Deus, a mão de Deus, Deus trabalhando, as pessoas me ligam, me convidam no Facebook, ligam às vezes até pelo WhatsApp da minha esposa, o pessoal não tem um WhatsApp, eu mando o dela, o pessoal aí convida, a gente prega nas conferências, em congresso, em campanha, vigília, amanhã estaremos indo para uma vigília em Santa Bárbara, na segunda-feira estaremos indo para uma campanha em Santo Amaro, pastor Juscelino Figueiredo, e estaremos lá na igreja onde gravamos esse DVD, que foi o nosso primeiro DVD, que Deus abençoou, que tem por tema, a síndrome de Jezabel trouxe consequência ao profeta Elias, que está no livro de 1º Reis, capítulo 18, verso 36 ao 39, é uma mensagem bastante edificante, uma palavra rema, que libertadora, que com certeza você que quiser adquirir, vai te abençoar, vai abençoar as pessoas que ouvirem, e esse é o trabalho que Deus tem colocado para que a gente venha fazer, esse é o trabalho, e é isso que nós estamos fazendo aí, para a obra de Deus, para melhorar a vida de pessoas, porque a palavra de Deus é que liberta, é que transforma, é quem faz, né, a gente se alegrar, é a palavra de Deus, e é isso que eu tenho feito, Deus me trouxe, eu tenho essa incumbência de fazer, né, o íde do Senhor Jesus Cristo, Ele disse íde por todo mundo e pregai o Evangelho de Cristo a toda criatura, os que creem, foram batizados, serão salvos, Então, eu tenho pregado, tenho cumprido de forma correta a palavra do Senhor. Malco, tem milhares de pessoas te assistindo agora, fala um pouquinho da palavra de Deus para esse pessoal que está em casa te vendo. Amém. Eu vou ler um versículo aqui, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 11, que diz assim, Observe, quem está falando aqui é um profeta chamado João Batista, esse profeta, ele é primo de Jesus, ele era primo de Jesus, Esse profeta foi levantado e profetizava, pregava no deserto, batizava num rio chamado Rio Jordão, e lá as pessoas vinham para ser batizadas, pessoas que se arrependiam dos seus pecados, eram batizadas naquele rio, e esse profeta João Batista, ele começou pregando algo do céu, dizendo, Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A sua mensagem era dura, ele disse assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Esse profeta tinha uma mensagem que era uma mensagem libertadora, uma mensagem dura perante os fariseus, não gostavam de ouvir a mensagem de João Batista, mas mesmo assim vinham a apreciar. João Batista, um certo dia, ele declarou dizendo esse versículo, Eu vos tenho batizado com água para arrependimento, mas após mim virá outro mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés. João Batista estava no ápice do seu ministério, inclusive a Bíblia diz que os judeus acreditavam que ele era Jesus, que ele era o Messias, mas ele declarou que não era, ele era só a voz do que clamava no deserto. Mas mesmo assim, no ápice do seu ministério, João Batista vai dizendo assim, Existe um que é mais poderoso do que eu, que é maior do que eu. Quando eu vejo João Batista falando isso, eu lembro também de uma certa vez que ele disse assim, É necessário que Jesus cresça, que ele cresça e que eu diminua. João Batista era humilde, nunca quis ser maior que Cristo, sabia que Cristo sempre foi maior do que ele. Eu lembro de uma história de um sociólogo italiano chamado Di Pianze, que ele disse assim, a um amigo dele cristão, ele disse, um dia eu serei maior do que Cristo. E o seu amigo disse, olha, para você ser maior do que Cristo, você tem que saber três verdades. Ele disse, me diga quais são as verdades. Ele disse, olha, para você ser maior do que Cristo, primeiro você tem que nascer de uma virgem. Para você ser maior do que Cristo, segundo, você tem que curar os enfermos, ressuscitar mortos pelo seu próprio poder. E terceiro, para você ser maior do que Cristo, você tem que morrer numa cruz e ao terceiro dia você deve ressuscitar. Aí esse homem chamado Di Pianze, vendo que não tinha capacidade, possibilidade de ser maior do que Cristo, ele colocou seu rosto em terra e disse, verdadeiramente não existe ninguém maior do que ele no céu, não existe ninguém maior do que ele na terra e não existe ninguém maior do que ele no inferno. Aí, o que é que eu entendo? Eu entendo que algumas pessoas passam por situações adversas. Na nossa vida, muitas situações desagradáveis acontecem. Tristeza, angústia, aflição, problemas que às vezes a gente não consegue sair, às vezes a gente fica triste. O que é isso? E às vezes você pensa em chutar o pau da barraca e dizer, não quero mais, não quero mais os projetos que Deus colocou na minha vida, no meu coração, os sonhos, não quero mais saber devido à tristeza e angústia. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, esse Jesus que eu estou falando e que eu prego e tenho pregado em muitos lugares da Bahia, é maior do que o teu problema, é maior do que a tua tristeza, é maior do que a tua angústia. Não existe nada que possa destruir os planos de Deus na tua vida. Não existe nada que possa destruir os projetos e sonhos de Deus na tua vida. Porque maior é o Jesus Cristo que está contigo do que o inimigo que está no mundo. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os seus corações. Vocês compreenderam? E aí, para levar o Malco para a sua cidade, qual o número? É 075-8229-1753, ou então 075-8127-6306. Você vai falar comigo mesmo. Tem um amigo meu também, Pequinho Ferreira, ele é uma espécie de projetor do meu ministério, tem feito algumas agendas, é um amigo, é um pai. Na verdade, é um pai para mim, tem me ajudado muito, ele, um segundo pai, terceiro, porque primeiro Deus, segundo meu pai, biológico, e ele o terceiro, tem me ajudado muito, me levado a algumas igrejas, feito algumas agendas. Então, se você porventura quiser nos convidar, procure Pequinho Ferreira, ou então ligue para o número 8229-1753, ou então 075-8127-6306. É isso aí. Gente, adquira o DVD de Malco, que vale muito a pena, é muito bom, vale muito a pena você assistir, é uma pregação muito boa. E, no dia de hoje, a gente precisa muito da palavra de Deus, né? Então, é isso aí. TV Asas, curta essa ideia. TV Asas, curta essa ideia.